Gosto de homem bonito Vem pedir o meu carinho Pra ele eu falo baixinho Meu amor, cê que sabe Cê que sabe Meu amor, cê que sabe Por isso não me casei Pra viver na liberdade Saiba que sou bem mulher E tenho vitalidade Seja loiro ou moreno Meu amor, cê que sabe Cê que sabe 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 Meu amor, cê que sabe Gosto de homem bonito e carinho à vontade Da vida não sou rainha, do amor sou majestade E quando um homem bonito vem pedir o meu carinho Pra ele eu falo baixinho, meu amor, cê que sabe Cê que sabe, meu amor, cê que sabe Por isso não me casei, pra viver na liberdade Saiba que sou bem mulher e tenho vitalidade Seja loiro ou morel, meu amor, cê que sabe Cê que sabe, 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 meu amor, cê que sabe Sei que sabe, meu amor, sei que sabe Sei que sabe, meu amor, sei que sabe